Salve rapaziada, voltando ai com o detonado de DRIVEM 1 né Vamos embora, vamos aqui o FAM Acho que já peguei com a minha RAT, vou dar uma voltinha aqui Hoje temos que chegar primeiramente né Caraca, é bem longe O tempo tá bem curto O jogo é bem em cima né Não é vocês que os detonados estão na playlist do canal galera Se eu falo isso pra galera, esquece de Ah, fica perguntando quando é que eu vejo o episódio e tal Você pode ver pela playlist completa Lá no domingueiro aí, num sábado de um dia de folga E assiste todos os detonados Comenta Se quiser participar das nossas redes sociais De grupos do WhatsApp, vê-se Tá tudo na descrição aí galera Perde aí, beleza? Ah galera, agradecendo aí, chegamos a marca de 10 mil seguidores no canal galera Muito bacana Agradecer a vocês a presença de cada um de vocês aí Muito obrigado por todos, ok? Vamos dar uma olhada aqui rapidão no mapa Cara, eu tô indo ou tô voltando? Ué Ok, eu tô perto do N Esse mapa vem com fundo de mar Ah tá Vou pegar a primeira Primeira esquerda Esquerda Segunda esquerda Nossa, é longe Nossa, olha a propaganda Olha o cara me fechando, velho Que isso Apagando o refrigerante ali Achei bacana Nossa, tem que tá muito em cima Nossa, é que vai dar Três Ai caramba Puto Faltando 5 segundos Tá lá Vamos dar uma rechecada aí no que aconteceu aí, né galera Saindo ali, eu já notei que eu tava caminhado Voltei Tentei dar um 180 meio que parado ali Sem velocidade Mas Tudo é que segue, né? Tá dando muito lag esse jogo, cara Vamos embora Pá Puxando aí no acelerador É, essa missão até que foi tranquila, cara Mesmo que o tempo sendo curto A gente não teve assim no cantinho ali, ó Filando o policial ali A gente não teve Engraçado que tá tendo muito policial aí Em relação Como os caras Tipo assim, eu acho que a gente tinha que ter Meio que 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 Obrigado. Essa parte aí. Eu tava meio que... Voltar o raciocínio. Ah, pensei que tinha voltado. Dizem que tinha passado direto. Chegamos em 5 segundos aí pra finalizar. Qualquer batidinha poderia ter acabado com nossos sonhos aí, né, galera. Então, galera. Fechando por aqui. Muito obrigado. Vamos continuar. Ver se tem alguma CG antes de fechar. Eu sempre gosto de colocar CG pra você assistir aí. As cenas de FM. Chegou ali no encontro. Pegue o caso, Seth. Nada pessoal, amigo. Cuidado deles. E eu vou te ver em volta no Dodge. Seth? Seth? É isso aí. Galerinha, fechando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aqui. Like, compartilhar o vídeo. Ativar as notificações se você não é inscrito. Detonado completo na playlist. Valeu? Fui!